Oi gente, meu nome é Isa Palu, hoje eu vou mostrar pra vocês, minha mãe vai fazer perguntas e eu vou ter que acertar assim, né? O que é isso, Isa? Eu vou levar a Chantilly na casa. Tu vai levar se tu errar as perguntas, né? Quem está assim pra mim? Chantilly. Pra mim ver a marca. É, Chantilly que ninguém tá fazendo propaganda, né? Eu vou fazer assim, eu vou achar na América. Vamos lá, tá fazendo propaganda americana, isso aí? Ó, aqui é o Chantilly, tá, gente? Aí tá aqui, a brincadeira consiste em... Tipo, torta na cara, todo mundo sabe o que é, né? Consiste em... A brincadeira consiste em... Quer dizer que a brincadeira é o seguinte, eu vou explicar. Torta, caso ela erre as perguntas, né, Isa? O que é isso, Isa? Mas eu nem explico que eu estou bonita. Meu Deus. Enfim, caso ela erre as perguntas, vai levar... Na cara. Eu escolhi 15 perguntas. Eita. Tá aqui, gente, ó. 15 perguntas, tá? E eu vou começar a fazer perguntas. Gente, vira, mas eu não vou, ó. A fazer perguntas pra ela. Vai dar um desenho. Sim, um desenho que ela fez aqui, ó. Enfim, aqui as perguntas. Vamos lá, preparada? Nose, yes. Vou começar. A primeira... Vai, levanta a cabeça. Vai, se concentra. A primeira é... Quem é o atual presidente do Brasil? O atual. Quem é agora? Lula. Será que é Lula, gente? Sim. Yes. Quando o nariz de Pinóquio cresce? Quando ele mete... Não entendi. Tira a mão da boca. Quando ele mente. É, gente? É quando ele mente? Acertou. Quantas cores tem o arco-íris? Doze. Não. Oito? Não, não pode. A primeira resposta. Não é oito. Não. Você foi convicto dizendo doze. Lá, levanta a cabeça. Errou. Chega. Eu acho que era oito. A resposta certa é sete. Era oito, mano. Tem sete cores o arco-íris. Eu procurei no Google antes de colocar aqui. Sete cores. Vem, 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 vem. Vem. Tá, vou tampar a nariz. Não. Como eu vou colocar? Não. Tira as mãozinhas. Eu não vou colocar no cabelo. Rapidinho. Ai, vou apagar o cabelo. Vou limpar. Para aí, faz assim, ó. Prova aí. Vai ser chantilly mesmo, pessoal. Vê. Vem mais pra cá. É chantilly? Vamos dar uma pausa, que ela vai limpar. A gente volta ao céu. Pronto. Já limpou. Fui pegar papel toalha, que eu esqueci, né? Para não ter que ficar saindo daqui. Enfim. Errou uma pergunta. Levou a tortinha. Eu fui até delicada, né? Nessa tortinha. Coloquei só no nariz. É, vamos lá. Então, o arco-íris tem sete cores. Errou. Qual alimento a abelha fabrica? Nó. Ninguém ouviu, né? Nó. Certo. A mistura das cores, vermelho e branco, forma qual cor? Rosa. Acertou. Morre de medo, olha. Quantos meses tem um ano? Doze. Como? Doze. Meu Deus. Qual mês vem depois do mês de abril? Faça com os cacos. Faça mentalmente, porque se você disser errar, ó. O mês depois que vem, abril. Depois de abril. Maio. Vamos ver se é maio. Isso mesmo. A mãe da sua avó é o que sua? A mãe da minha avó? Sim. Cuidado com sua resposta. Minha beija-avó. Acertou. Qual idioma é falado nos Estados Unidos? Inglês. Muito bem. Quantas horas tem um dia? Vinte e quatro. Meu Deus, eu pensei que você não ia acertar essa. Oito. Oxi. Qual mês se comemora o dia das crianças? Qual mês? Outubro. Meu Deus. Isa, eu escolhi fácil demais, foi? Qual o nome das meninas superpoderosas? As três meninas superpoderosas. Vai, concentra. docinho, florzinha e... Docinho, florzinha e... Eu tenho tempo pra fazer? Um tempinho. Docinho, florzinha e... E... Dez segundos. Docinho, é docinho, florzinha e... Seis. Florzinha, docinho e... Quatro. Três. E nozinha, tá brincando. Dois. Docinho. Um. A resposta era... Docinho, lindinha e florzinha. Lindinha, tu não tá vazatando. E aí, gente? Eu faço o quê? Delicado? Delicado. É, bichinha. Chega, vem, vem. Não tô bichinha, não. Não, delicado. Docinho. Só pega no nariz, olha. Olha que delicado. Vem, passa o papel. Pega o papel. Dá a minha boca. Vai. Vai limpar. Enfim, errou duas perguntas. Parece que tem muitos. Sim, errou duas. Até agora. Tá acabando. Quanto é uma dúzia? Dúzia? Doze. Certo. Qual é o nome do planeta que você vive? Terra. Como? Terra. Terra? A planeta? Sim. Qual o nome do planeta que você vive? O nome desse planeta que a gente vive? Brasil. Terra. Acertou. Eu tava lhe confundindo. Eu disse, Brasil é o país. Mas eu vou considerar a primeira, porque a primeira foi terra. Entendeu? Tá certo. E a última pergunta. Quais são, presta atenção, as quatro estações de um ano? Tira a mão, tira a mão. Concentra. As quatro estações de um ano. Posso falar assim? Não precisa ser na ordem. Quatro estações de um ano. É, quando eu tava por Sky. Hã? Quando eu tava... Ah, não. O nome. Outono. Uma. Outono. Bora. Levanta a cabeça. Concentra. Outono. Inverno. Um, dois. Outono. Outono. Inverno. YouTube, tá brincando. Outono. Inverno. São quatro, né? São quatro. Outono. Inverno. Vou começar a contar o tempo. Não, peraí. Outono. Inverno. Não, não, não. O que? Oito. Tô contando o tempo. É, o que é mesmo que eu disse? Outono e inverno. Outono. Sete. Inverno. Seis. Mais quinto. Cinco. Eu disse o quê? Outono e inverno. Quatro. Friagem. Friagem. Tem um nome. Friagem. Quatro. Três. Mas, peraí. Inverno é friagem. É. Outono. Outono e inverno, já deixa. Dois. Vou falar a marca. Vou lhe dizer, vou lhe dizer. Primavera. Levanta a cabeça. Verão. Outono e inverno. Me dê aqui um pouquinho. A última pergunta. Pra fechar com chave de ouro. Primeiro, você colocar, você colocar, você colocar. Você colocar. Não vai exagerar. Não vai exagerar. A última. E das erros, rapaz. Não. Vai. Feche os olhos. Feche os olhos. Não, coloca mais. Feche os olhos. Não, não, não. Feche os olhos. Vamos pôr em alguém. Vai. Tira a mão. Um. Feche os olhos. Sabe o que eu peguei? Pra dar em você. Deixa. Vamos. Tchau, gente. Vamos te despedir, gente. Esse foi o vídeo. Olha, gente. Ei, mas parabéns. Peraí, peraí, peraí. Vamos falar sério aqui. De 15 perguntas, você só errou 3. Parabéns, bate. Bate, 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 bate. Ele tá melecando tudo. Tchau, gente. Eu queria botar os lentes. Não, vira aí, Christian. Vindo. Mãe, pode comer, ó. Vai se cuidar.